E aí galera, vou postar para vocês aqui uma nova versão do Vegeta lendário Uma segunda versão que eu estou postando Essa versão aqui foi editada pelo meu amigo com o nome de canal Goku Kakaroto É o nome do canal dele, é este, Goku Kakaroto Vou deixar aí na descrição o canal dele, o link Para vocês poderem estar visitando e ver outras coisas mais E essa versão dele que ele editou está muito bacaninha Esse Vegeta aqui Tem muita gente que vai querer essa versão também A que eu postei era o Vegeta mais baixinho e magrinho Então esse daqui ele está bem mais robusto Então vai estar aí, quem quiser uma versão bacana Do Vegeta É só baixar aí O link também está na descrição aí do blog E já era E aí E aí E aí E aí E aí E aí E é isso aí, guarda. Beleza? Então eu fui! E é isso aí, guarda.